Jaquetas em couro, Juliana Arcoir, você pensou que só fazia jaqueta, não é isso? Não, além de fazer muitas jaquetas, agora tem lançamento pra você, olha quantos modelos de carteiras você tem aqui. A partir de 13 reais, gente, preço legal de lançamento, carteira 100% couro e muitas pra escolher, tá? Tem os cintos também, olha, as mulheres estão amando, lançamento da Juliana Arcoir pra você. Bolsa feminina tem, olha aí, quantos modelos? Essa, 5 de 12,60. Tem outros modelos aí, preços diferentes também, tem pastas, malas de viagem, enfim, Tudo isso aqui é lançamento da Juliana Arcoir que você encontra nos shoppings Aricanduva, Metrô Tatuapé, Penha e Internacional Shopping de Guarulhos. Lançamento onde? Na Juliana Arcoir, não perca!